Música Minha amizade com o Zé Carlos começou através do irmão dele mais velho. Nós fizemos parte da Escola de Samba Juventude do Ritmo de Santana do Ipanema. Meu irmão Francisco Farias era o maestro e nós éramos os ritmistas da Escola de Samba. Depois ele veio embora para Maceió estudar direito, mas nossos encontros ficaram constantes porque nós temos uma característica muito interessante, é o amor pelo nosso Santana do Ipanema. E essa amizade perdura até os dias de hoje. A minha mãe é de Santana e eu sempre passava as festas lá e eu conhecia o Zé Carlos Malta de lá. Posteriormente eu passei no concurso do Ministério Público, o Zé Carlos já era promotor de justiça. E aí realmente nós nos conhecemos, fortalecemos a amizade. Nosso primeiro contato com o embarrador Zé Carlos foi através de meu genitor, o embarrador José Fernando de Maçosa. Eles dois eram muito amigos e eu tive a honra de ser convidado por ele para participar como juiz auxiliar dele na Corjuria Geral de Justiça, nos anos 2009 e 2010. E aprendi muito na Corjuria. Na verdade, aprendi muito e a respeitar mais ainda o desembargador José Carlos Balta Marques. Todos os cargos que o Poder Judiciário tem, o embarrador José Carlos ocupou. Gostando de dialogar, mas sempre colocando com muita firmeza as suas posições. Hoje eu diria que é o maior orador que nós temos aqui no tribunal. Como professor, as referências que os alunos têm são as melhores possíveis. A gente nota e ele fala sempre, ele tem muito prazer de estar ali. Muito prazer mesmo, pelo que aquilo proporciona e pelo que ele pode passar para essas gerações futuras. Me orgulho muito de poder fazer parte do seleto grupo de amigos de José Carlos Balta Marques. Sou entusiasta dele, sempre o tenho como uma grande liderança. Eu costumo até dizer que é meu líder, que a gente conversa muito. Então, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e carinho. Nós começamos a namorar em 69, casamos em 73, entramos na faculdade. Casamos, tivemos três filhos e agora estamos com cinco netos. Esposo dedicado, dono de casa excelente, pai amoroso, marido responsável e um vovô babão. Zé Carlos pai é aquele paizão, rígido quando precisa ser, mas companheiro, pai muito dedicado. Ele é muito firme e muito apoiador também. Eu acho que é essa fortaleza, sabe? Acho que em qualquer momento eu posso contar. Eu sou a filha mais nova, então a nossa relação sempre foi muito próxima. Tem muito boas lembranças de infância mesmo. De um pai presente, de um pai que entrava nesse jogo de criança mesmo. E é um avô muito mais doce do que as pessoas imaginam. Ele sempre foi um exemplo para todos nós. Um exemplo de homem, um exemplo de dedicação. Ele trabalha desde muito cedo, desde muito jovem. E sempre gostou muito de trabalhar. Não é aquela pessoa que trabalha por obrigação ou por necessidade, não. Ele gosta do que faz, sempre gostou do que faz. Entrou na área da justiça, galgou todos os cargos. Então agora chega o momento que dá um choque. E agora? Ele sempre teve essa capacidade de vencer e ele venceu. Acredito que ele vai começar um novo ciclo. Não sei qual. Então o que eu posso dizer? Siga em frente, meu amigo. Porque a vida não para. A vida espera de você cada vez mais. Enquanto você tiver saúde e capacidade de realizar, de fazer o bem, continue nessa. Porque é isso que importa. Depardado, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por nós, do Judiciário Alagoas. E pela sociedade do seu querido estado de Alagoas. Pai, primeiro eu queria dizer que meus parabéns por ter completado todo esse tempo de trabalho. É uma honra realmente ser o seu filho, ter acompanhado todo esse tempo. Muito orgulho de estar presente. Meus parabéns, um beijo no coração. Pai, espero que você aproveite bastante esse tempo. Que você possa levar a vida de maneira mais leve e aproveitar a companhia da gente e dos seus amigos também. Que essa nova etapa na sua vida lhe traga muitas alegrias e muita felicidade. Você é inspiração para todos nós. Um grande beijo. Agora a gente vai ter a felicidade de ter você por perto sempre. E você acredite, sempre estaremos ao seu lado. Quero dizer, sabe o quê? Eu sei o cara. Eu vou te amo! For o que é um homem? O que ele tem? Se não se não se não, Então ele não tem que dizer as coisas que ele realmente sente. E não as palavras de alguém que cria. O que ele tem que dizer as coisas que ele realmente sente. O que ele tem que dizer as coisas que ele tem que dizer. O que ele tem que dizer as coisas que ele tem que dizer é o seu lado. Amém